Salve, salve meu povo, sejam todos muito bem-vindos, está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal Mais uma oferta neste sabadão dia 18 de fevereiro de 2023, vamos juntos conferir este que é um Marco Polo Paradiso É um 1150 geração 5, veículo ano 97, modelo 98, sobre o chassi Mercedes Benz, o consagradíssimo O400 RSD Veículo trucado, bem calçado de pneu, com rodas de ferro, parte lateral, veículo sem qualquer detalhe, todo na cor branca Janelas coladas, ar-condicionado, parte frontal também toda original, este veículo pertenceu a Real Expresso Foto dele aí na ativa, era o prefixo 9829, olha só que bacana essa pintura que eu gostava bastante antigamente na Real Expresso Outra foto pegando aqui a parte traseira do modelo, olha só também, veículo bem bonito, era o serviço Princess, né, que chamava aí na Real Expresso Hoje o veículo está dessa forma, parte traseira ainda muito original, como vocês podem ver, foi feito só alguns furos ali na parte da tampa de motor Acho que até para ventilar melhor, acredito eu Lanternas originais, veículo com placa vermelha, já é uma placa Mercosul Veículo na parte interna também, tudo muito bem organizado, possui um banco a mais ali para o motorista, reserva na cabine Veículo todo no carpete, câmbio manual, toda a parte de revestimento aí, bem íntegra Detalhe também do salão de passageiros, o veículo possui, são 46 lugares, bancada soft original da Marco Polo, né, geração 5 Parte interna, veículo muito show de bola, toda a parte elétrica em funcionamento, possui Wi-Fi também Detalhe, janelas com cortinas, carpete ali central, dá todo um charme a mais, veículo com muito conforto Outra foto pegando ao fundo do veículo, né, possui banheiro e também ao lado um salão de jogos, é uma salinha, pequena salinha de jogos aí Para quem for viajar e curtindo aí, jogando nas cartas Então, outra foto pegando do fundo do veículo para a dianteira, olha só, veículo sem qualquer detalhe Padrão aí, digamos, executivo, né, não possui encosto de perna nas poltronas Mas, vamos conferir aqui o preço, né, o preço deste Marco Polo, deste Paradiso 11,50 Que é de 75 mil reais, pessoal, o veículo encontra-se lá no estado de Goiás, no município de Santa Helena de Goiás Quem quiser ter contato com o proprietário, é só acessar o primeiro link na descrição do nosso vídeo Assim você fala com o anunciante do modelo e caso você clique no link e não abra, é porque o veículo já foi vendido e assim o anúncio removido Sempre vale a pena ressaltar que o nosso canal não possui nenhum vínculo com o anunciante do veículo aqui no nosso vídeo demonstrado, beleza? Então, já deixa aqui o seu comentário, fala aqui pra mim o que você achou deste ex-Real Expresso, né Este Marco Polo Paradiso 11,50, um veículo bem originalzinho Com exceção aí da parte dianteira que foi colocado aqueles retrovisores da geração 6, né Que o pessoal gosta bastante de colocar Mas está aí um veículo bem bonito, bem original, aparentemente um ex-Real Expresso legítimo Um forte abraço a todos, um excelente final de semana e até a próxima oportunidade aqui no nosso canal Caso não tenha inscrito, se inscreve e também ative as notificações Assim você não perde nada que postamos aqui diariamente Um abraço!